Tudo bom, Major? O Major Fábio Ruiz, que aqui é o primeiro suplente, em 2018, teve uma votação expressiva e agora, nessas eleições, também se candidata. Como é que vai ser? Conta pra gente, nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook do site O Poder. Ok, bom dia, pessoal do Poder. Em 2018 eu fui candidato pela primeira vez, eu sou militar, sou Major do Exército há 25 anos, engenheiro, e tive uma votação muito boa, trabalhei na eleição do presidente Bolsonaro, foram 16.180 votos. Desde então eu não parei a minha atividade como pré-candidato, participando de movimentos, participando de atividades ligadas à direita, ao conservadorismo no Amazonas. Em 2020 eu fui candidato a vereador de Manaus, na ocasião eu era suplente do deputado Wilker Barreto, que era o candidato a vice-prefeito do Amazonino Mendes. Então, esse ano, novamente como pré-candidato a deputado estadual, agora pelo PL, seguindo o nosso presidente Jair Bolsonaro no partido, temos boas expectativas, temos uma excelente perspectiva de campanha e tentar superar esses 16 mil votos de 2018. Essa eleição é uma eleição que a gente percebe que ela é bem dividida entre esquerda e direita. Como é que você vê a atuação da direita aqui no Amazonas e aqui em Manaus? Perfeito, perfeito. A polarização no âmbito federal, Lula e Bolsonaro, isso é fato. Aqui no Amazonas nós temos algumas lideranças fortes de direita. Coronel Menezes, que é o principal interlocutor do presidente Bolsonaro. Temos o deputado federal, o capitão Alberto Neto. E temos também pré-candidatos, também que vêm trabalhando forte nas questões da bandeira da direita no Amazonas. Delegado Costa e Silva para deputado federal, Alfredo Jacauna, deputado federal, para deputado estadual, alguns outros também candidatos. Então, aqui no Amazonas, a direita também vai se fazer muito bem representada nas eleições em 2022. Obrigada, major. A gente conversou aqui com o pré-candidato a deputado estadual, o major Fábio Rui. Em 2018 ele teve uma expressiva votação, teve mais de 17 mil votos. E agora, nestas eleições, vem como candidato a deputado estadual. Obrigado.